Fala galera, eu sou Thiago Fantozzi, crescendo no Sertões como repórter de bolha em bolha, e agora eu estou aqui com o Vitor, Vitor, figura ilustre aqui, eu diria que o primeiro não, o segundo Rally dele, mas o primeiro Sertões, e o cara já me veio aqui na terceira etapa, segundo, terceiro, já estou também perdido. Tecnicamente segunda, mas não é uma notícia sequência. E me implaca o melhor tempo na geral, depois com algumas alterações isso mudou, ele foi para a segunda na geral, é isso? Exato. Mas acelerou muito, desbancou aí vários favoritos, pilotos oficiais de fábrica, e mostrou porque veio, o cara está bem preparado, treinado. Vitor, o que você está achando dessa experiência Sertões, você que está vindo pela primeira vez? Estou achando muito animal, ontem, que foi muito mais trilha do que estradão, me diverti muito, curti paisagem, vi arara, vi tucano, me surpreendeu porque eu estava curtindo tanto que comecei a passar a galera, e eu falei, o que está acontecendo? Olha a galera que está indo muito mal, ou eu que não sei se sou eu que estou indo muito bem? Então, assim demais, só alegria, e hoje era para ter sido mais especial, mas mais igual ontem, que é a minha praia, que é mais trilha, mas aí cortaram, mas estou curtindo muito, é uma nova área, um novo mundo para mim, e estou achando muito animal, muito legal. Realmente, hoje é um dia bem atípico, isso não é normal na história da competição de cancelar etapas, hoje em função do mau tempo, não tinha teto, e aí a organização decidiu optar por cancelar o dia, um dia diferente, um dia que deu para descansar, é uma pena porque era uma etapa importante, a maratona ia certamente mexer bastante no resultado aí, porque largar no dia de amanhã sem a manutenção, fazer o dia de hoje sem a manutenção do dia anterior seria bem puxado, mas enfim, qual que é a estratégia? O que você está pensando no dia de amanhã, ou como é que vai ser? Ah, me divertir, é isso, amanhã vai ter uns caras monstros atrás de mim, querendo tirar essa diferença, mas eu estou aqui para curtir, quero ir muito bem, com certeza, mas estou aqui para me divertir, para tirar um barato que os meus amigos também vieram, então a estratégia é ser feliz. Sensacional, e vocês continuem nos acompanhando aí nas redes sociais, no aplicativo dos Setões, Vambora acelerar, vamos que vai! Vambora!